Bom, galera, vamos agora tomar nosso café da manhã. Tá com fome? Tá. Que lindo. Que coisa mais linda. Já escolhemos essa mesa aqui. É, depois do rodízio de pizza de ontem. Vamos tomar nosso cafezinho da manhã. Hum, café e porrada, quando você tá cheio. Come só frutinha, só uma frutinha, porque a gente tá cheio. Nossa, tá bonito, hein, o bolo. Que lindo. E é isso. Vamos pegar nosso cafezinho e... Barão. Vamos pegar nosso cafezinho. Vamos pegar nosso cafezinho e arregula. Vamos lá. Vamos pegar nosso cafezinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, vamos embora agora. João tá pegando nada. Vai fazer o check-out. E é isso. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, tá na embarcação. A nossa embarcação, né? Aqui, tá aí. E eu vou mostrar um pedido pra vocês. Quer dizer, um é pra mim. Tem um tubogão ali, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, porque tá entrando pessoas. E esse aqui é o segundo andar. E vou mostrar pra vocês as paradas, o que vão ter e tudo que a gente vai fazer aqui. E aí, tá feliz? E aí, tá feliz. Vamos lá. E aí, tá feliz. E aí, tá feliz. da nossa página do Instagram se você não segue a gente, já começa a seguir aí e as fotos e vídeos que vocês fizerem vão nos marcando aqui mais tarde o reposto E aí 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 E aí